Música É legal, você tem que pagar a minha salada de imagem, né? Sim Desculpa Tem de coco? Eu não quero ter um coco queimado Não, não, não é coco queimado O coco não tem Eu falei que não tinha Então me vê um de coco, então Não, mas coco não tem Tá, vem a Goiaba, vai Vem a Goiaba Cura Filiado Cura Filiado Filiado Cura Filiado 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 Não tiveram Filiado Filiado Filiado